Vou gravar um vídeo que é de uma pessoa que ela aceitou a Jesus. Vamos lá para o nome da historinha. A Gigi que aceitou a Jesus. Ela sempre acordava uma morada reclamando de tudo. Ai, essa minha porta tá quebrada. Ai, essa minha janela não abre. Ai, ai. Ai, esse negócio aqui não funciona. Ai, essa outra janela não abre. Ela era assim. Outra coisa, ela reclamava ainda dos seus cabelos que era grande. Ai, meu cabelo tá bagunçando. Ai, meu cabelo eu tô comendo. Ai, eu quero cortar meu cabelo. Assim que as pessoas reclamaram a noção. Mas um dia ela estava deitada. Quando Jesus apareceu e falou. Tereis, gente. Gigi, você tem que aprender a não reclamar. Pois eu. Porque você tem que crer em mim. Assim você irá pro céu. De repente, ela tava sonhando. Ai, que sonho é esse? Isso nunca vai ser existido. Ela dormiu. Na manhã seguinte, ela ainda tava reclamando. Ai, essa porta não fecha. Ai, essa janela continua não abrindo. Ai, ai, ai. Esse pinto aqui não aparece. Vai dizer coracocó. Oi, oi, oi. Mas no outro dia, ela deixou a porta aberta. Assim, Deus deu uma coisa que era uma poção. Uma raposa que a pessoa reclamou. Ela deixava a pessoa ainda mais. Deixava a pessoa querendo, não reclamando. E fazendo tudo que ela precisava. Tirei. Na manhã seguinte, minha porta tá bem arrumada. Vocês gostaram desse vídeo? Deixe seu like. Agora, seja igual a Gigi. Não seja igual da antigamente. Mas, seja igual ela agora. Que crê em mim. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixando aquilo aqui.